E dobram as taxas de juros no Brasil Nordeste enfrenta a pior seca do século Indústria reduz produção e prevê demissões Sabe de quando são essas notícias? Do ano em que eu nasci Crises vêm e vão Já o meu futuro não pode esperar Vestibular PUC Minas A hora de acreditar é agora Inscrições até 6 de outubro pelo PUC Minas.com .br